Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jaca! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai, 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 ai Era o que faltava, viu? De madrugada a vampira insiste em ir pra praia Ai, caramba, e eu que tenho que pagar o pato e levar ela junto comigo Ai, 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 ainda tenho que vir buscar ela na casa dela Esse horário da madrugada, hein? Ai, 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 eu tô morrendo de sono Mas fazer o que, né? Ai, ai, ai Nossa, ela já deixou até um guarda-sol e uma cadeira de praia aqui fora Ela deve estar muito animada pra ir pra praia, né? Tá, já cheguei na casa da vampira Deixa eu chamar ela Vampira, sou eu, Rafael Oi, vampira Nossa, você já tava aqui na porta? Sim, tava te esperando porque eu tô muito animada pra ir pra praia Caraca, você tá realmente muito animada, hein? E, vampira, eu só não entendi uma coisa O quê? Vem aqui fora que eu vou te mostrar, olha Eu só não entendi o porquê você decidiu ir pra praia Ai, 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 agora de noite Porque tá calor e eu queria ir na praia agora de noite Tá calor? Por que calor? Nada, tô ficando com frio porque tá de madrugada Por que você não vai de dia e amanhã? É melhor Eu sou uma vampira e eu não posso ir no sol É verdade Ah, então é por isso, né? Você só quer ir agora porque você é uma vampira e não pode sair na luz do dia Exatamente Agora vamos pegar nossas coisas Eu peguei essa cadeira e esse guarda-sol pra gente levar Tá bom, tá bom Agora vamos? Vamos, tá Então, você quer ir naquela praia lá perto de casa ou quer ir em qual? Pode ser naquela lá mesmo Hum, tá bom, tá bom Então vem, vampira Só que aquela praia lá costuma ficar um pouco cheia até de noite, né? Eu acho que a gente poderia procurar um outro lugar da praia que seja mais vazio O que você acha? Boa ideia Vai ser melhor mesmo Tá, então olha Eu sei que por aqui tem uma parte da praia que ela é um pouco suja Porque o esgoto da cidade vem todo pra cá Ai, eu não sei se vai ser bom a gente Ai, eu não quero ir nessa parte não, Rafael Pois é, eu não sei se vai ser legal a gente tomar banho aqui não, ó Vem, vamos passar por aqui Nossa, você tá passando no meio da floresta Não, é só um canteiro Olha, vem Nossa, olha aqui, vampira Igual eu falei Olha ali o esgoto passando, tá vendo? Nossa, aí não vai ser legal, Rafael Ah, vem pra cá Vai a gente ir mais pra lá, né? Olha o que eu encontrei ali, eu já disse que é vampira Que legal, eu já sei andar nele Eu vou andar agora Não, não, você não sabe andar de jet ski não, não, vampira Pera, pera, calma, calma, calma Vai que isso é de alguém E a gente vai pegar E a pessoa vai ficar brava com a gente, o dono Tá bom, então vamos procurar logo o lugar Que eu preciso arrumar minhas coisas Que tal aqui, Rafael? Aqui tá bom Aqui? Não, 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 não Calma, eu tive uma ideia melhor Realmente, aquele jet ski pode ajudar a gente, né? Ó, vou botar aqui a cadeira Mas você vai querer ficar aqui mesmo? Vamos procurar mais pra lá, vampira Ah, tá bom É melhor, vem, olha Pega aí suas coisas, olha Você deveria me ajudar, né? Você só fica aí andando Eu tô procurando um lugar bom pra gente, olha Nossa, parece que algumas pessoas deixaram alguns alimentos aqui De quando elas vieram de manhã, tá vendo? Caramba, ui, eu joguei a cadeira sem querer Olha, tem um tempão Um extrato de tomate Tem um doce, hambúrguer e uma laranja Caramba, muita coisa É, deixa isso aí, deixa isso aí Vamos logo procurar, né? Ai, ai, tá Olha, tem uma fogueira aqui Hum, deixa eu ver Mas você falou que tá com calor, né? Sim, tá calor Eu não tô com tanto calor assim, não Não sei de onde você tá tirando esse calor todo Ah, é que tá calor E eu só sei disso Hum, tá Já que você diz, né? Tá, vamos pra cá Olha, aqui Nossa, olha o que eu achei Um cacho de uvas Caramba, será que eu posso comer ele? Pode, mas Deixa ele aí Não deixa ele daí não Que deve ser de alguém Só pega algumas uvas Ah, já peguei Vamos Hum, tá bom, tá bom Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Se a gente encontra alguém Parece que não tem ninguém Nessa parte da praia O vampiro Eu acho que vai dar pra gente ficar por aqui mesmo Sabia? Sim, vamos ficar bem aqui Eu gostei desse lugar aqui, ó Que não tem tanta coisa Hum, tá Pode ser, então Vamos ficar por aqui, tá Você vai colocar, então, o seu guarda-sol e a cadeira? Sim Tô colocando, olha Olha, e parece que tem algum... Aqueles negócios que a gente fica na praia Pra não ficar direto na areia, olha Toalhas, né? Isso, toalhas de praia É verdade Caramba Olha só que legal Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu venho na praia assim de noite, vampira Você tá gostando? Eu tô achando super legal Eu também Mas... Sempre que a gente vem na praia A gente tem que entrar na água, né? Então eu já vou Tibum Nossa, você já foi Não tá gelado, não? Tá um pouco Agora eu tô com frio Caramba, vampira Cuidado Eu acabei de... Tinha uma ideia Eu acabei de perceber uma coisa Vim pra cá, vem pra cá, rapa Volta pra cá Olha, eu não sabia disso Essa praia é muito funda, olha A areia já vai descendo aqui e ficando fundo Não é igual àquela outra praia Sim, mas eu sei nadar, né? Então Mas é muito perigoso Tá, calma Pera, então eu vou tirar a minha camisa pra não molhar ela Pera aí, vampira Deixa eu vir aqui Já tô indo Hum, tá bom Vou aqui no barco Tá, deixa eu tirar aqui minha camisa Pronto, já tirei Ai Vampira Vampira, o que você tá fazendo? Você tá muito longe O que houve? Vampira, o que você tá fazendo? Ela tá lá no fundo Pera, pera Volta pra cá Volta pra cá rápido Não, vampira Pra ir pra esse lado Não, não Ai, eu vou ter que pular lá pra salvar ela Parece que ela tá quase se afogando Vai Vampira Volta aqui Vampira Eu tô me afogando Não, eu tô te ajudando Não, não Sobe Não, levanta Calma, eu vou te ajudar Vai pra cima Vai pra cima, vampira Eu tô tentando Mas eu não tô indo Eu tô te empurrando Vai, vai Eu tô te segurando aqui Vai indo Isso Ai, ai Vai, vai Ai, caramba Nossa, parece que Isso Nossa O que houve? Ai, ai Eu tô meio O que houve, vampira? O que houve? Ai Você tá se afogando Se afogou O que aconteceu? Ai, caramba Eu acho que vou ter que fazer respiração boca a boca Eu tô com falta de ar Não, pera Calma, calma Eu já sei Eu vou fazer respiração boca a boca e você Ai, rapaz O que é isso? O que é isso? Respiração boca a boca Já funcionou? Você levantou? Já Eu tô bem O que você fez? Fiz respiração boca a boca Pra você melhorar Por quê? Você me deu beijos? Oi, beijos Ah, eu gostei Eu gostei Vamos dar mais O que? Não, não 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 é esse tipo de beijos Foram respiração boca a boca Ah, então Vou me afogar de novo O que? Como assim se afogou de novo? Não, não Não, vampira Volta aqui Para com isso Vai pra lá Vai pra lá Não é pra ficar brincando assim Que essas brincadeiras fez De se afogar, viu? Mas eu me afoguei Eu me afoguei Não, não Quem se afogou? Levanta daí Você não se afogou nada não Ai, achei engraçado Você dando respiração boca a boca em mim Você achou engraçado, foi? Sim Eu me afoguei de verdade Tá? Pode parar Ai, ai Tá bom, viu? Olha Pelo menos você Se salvou E você nem escutou o que eu falei, né? Eu falei pra você Que aqui é muito fundo E perigoso, vampira Ih, nada Olha aqui Eu sei nadar Não, quem sabe nadar Não, não Você vai fazer isso de novo Ai, ai Ela já tá fingindo, viu? Volta pra cá Volta pra cá agora Eu consegui É porque aquela hora Eu acho que alguma coisa me puxou E aí eu me afoguei Deve ter sido um peixe, né? Foi um peixe Ele já foi embora Ele fugiu Tá, tá Então vamos ficar um pouco aqui Porque chega de ficar se afogando E tudo mais, né? Tá bom Vou sentar aqui na minha cadeira um pouco Pra descansar Ai, ai, caramba Ai, ai Nossa, vampira Eu já tô ficando com sono Você não acha melhor a gente voltar pra sua casa? É uma boa ideia Vamos Eu já cansei Deixa eu pegar minhas coisas Pega suas coisas e vamos voltar Já tô cansada Ai, ai Acho que é melhor a gente ir embora Bora É verdade Vamos pra casa Nossa E foi até uma aventura em tanto Porque você até se afogou Sim A culpa foi sua Que não cuidou de mim Como assim foi minha? Eu ainda avisei pra você Não ir lá pro fundo E que essa praia é muito, muito perigosa Você não ouviu? Sim, sim Eu ouvi Mas eu acho que é melhor a gente ir pra casa Tô com tanto sono Que eu já tô com preguiça Pera, pera Eu esqueci uma coisa Vem aqui O que houve? A minha camisa Ela ficou lá Calma, eu vou lá pegar ela rápido Me espera aí Me espera aí Vai, rápido Ai, ai, caramba Esqueci minha camisa Nossa Se eu for embora sem ela Eu vou ficar com muito frio Aqui, tá aqui Anda logo Pera, tô colocando aqui ela Ai, pronto, pronto Já coloquei Tô voltando, tô voltando Que isso Você demora tanto Ai, eu tinha esquecido a minha camisa Já coloquei ela de volta, olha Pronto, vampira Agora você tá bem bonito, viu Ai, ai, tá Vem, vem logo Vamos voltar logo pra sua casa Porque eu quero ir pra minha E voltar a dormir, viu Depois que você me acordou Eu fiquei até bravo Eu não tenho culpa Agora vamos lá Que eu tô cansada Fique Olha, eu pedi uma coisa Olha quem tá aqui Não é o nosso amigo Pedrinho? Ei, Pedrinho O que você faz aqui? É mesmo Oi, Pedrinho O que? Você tava testando os seus novos carros? Como assim? Que bonitos o carro dele Olha É um kart? Pera, pera Calma Você não sabe andar nisso, vampira E o que? Um carrinho de golfe? Caraca, que legal Como que eu dano nisso, Rafael? Deixa eu ver se tem gasolina Acho que não tem Não, não tem gasolina Deixa eu ver se esse tem Esse também não Ô, Pedrinho Você comprou os carros Nem gasolina colocou? Você não sabia? Esse é maluco Ele é maluco, vampira Ele nem colocou gasolina Ele nem sabe como se usa carros Ele é doido É verdade Rafael, agora vamos dar tchau pra ele Vamos pra casa que eu tô muito cansada Tá bom, vamos Tchau, Pedrinho Boa noite, amigão Depois a gente fala, viu? Tchau, Pedrinho Cuidado com esses carros aí, hein? Tchau Nossa, o Pedrinho é maluco Você viu, vampira? Ele compra os carros E nem gasolina coloca Ahana, o Pedrinho é maluco Tchau, Pedrinho é maluco Tchau, Pedrinho é maluco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma